Ei, gente, tudo bem com vocês? Vai pro inferno, minha filha. Olha só, já vai deixando seu like, joinha, comenta aqui embaixo suas respostas a esse game que promete. Olha só, bissexuais vivem pedindo vários vídeos, né, no Põe na Roda já faz tempo, e eu não tiro a razão. Até porque até hoje teve só o Não É Por Ser Bi, que aliás eu amo, pra quem não assistiu, tá aqui o link nas anotações. Não é por eu ser bi, seja mais fácil conseguir alguém. E além desse, recentemente teve só mais dois vídeos, onde eles contam como que é ser bissexual, como vocês descobriram no Bissexuais Respondem, né? Eu ficava naquela luta interna, não, eu não quero ser assim, porque na minha cabeça isso era algo errado. Quem quiser assistir também o link tá aqui nas anotações. Mas vamos parar de enrolação que tá no ar a partir de agora, o primeiro game dos bissexuais, a história do Põe na Roda, ou talvez da internet, que eu nunca assisti um antes. Uma coisa que eu acho muito legal em bissexuais é que você se apaixona por pessoas, né, independente do gênero. Por isso nesse game a gente vai trazer algumas duplas e casais famosos, compostos sempre por um homem e uma mulher. E eu quero saber dos bissexuais que participam desse game. Se tivesse que escolher um dos dois ali, qual você, bissexual, pegaria? Por quê? Comenta aqui embaixo também quem estiver assistindo, beleza? Vamos conhecer nossos participantes. Eu sou o Bruno, tenho 22 anos. Meu nome é Vitória, eu tenho 22 anos. Oi, eu sou o Gui, tenho 33 anos. Oi, gente, eu sou a Luma, tenho 26 anos. E sou bissexual. Agora sim, vamos conhecer as nossas duplas e ver como é que vai ser essa votação aí. Sandy ou Júnior? Tem que escolher, não pode ser os dois. É um pouco incestuloso, né? Ah, não foi que é o mesmo tempo? Sandy. 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 O Júnior não faz muito o meu tipo. Eu lembro daquela imagem dele na banheira com o miojo, é bem constrangedor, né? Aí eu fico com aquela imagem na cabeça aí. Eu acho que hoje em dia eu iria no Júnior. Sandy é uma senhora já, né? Ah, não sei, ela tem aquela... Ah, é aquele jeito de menininha, sabe? Acho tão linda de uma menina. Sei lá. Thaís Araújo ou Lázaro Ramos? Hum... Ai, difícil, viu? Porque os dois são maravilhosos, mas... Ah, Thaís Araújo. Thaís Araújo, um mulherão. Os dois são muito bonitos, mas eu acho que me interessaria mais pela Thaís Araújo. Thaís. Fernanda Lima ou Rodrigo Hilbert? Até eu ficaria um pouco na dúvida. Os dois. Os dois. Mandade. Até um hétero pegaria os dois. Quem não pegaria os dois? Hum... É, difícil. Hum, Rodrigo. Ah, Rodrigo Hilbert. Rodrigo. Por quê? Ah, porque ele pode ser meu cozinheiro particular, né? Dá uma olhada aqui na macia aí. Thammy Miranda ou Laverne Copps? Não sei se você conhece aquela do Orange e do New Black. É, ela é Laverne. É assim que fala, né? É. A Laverne. Eu acho ela linda, mas não faz o meu tipo. Iria no Thammy? Hum? Quê? Pegar um dos dois. Thammy... Qual que é a Thammy? Thammy é filho da Gretchen, trans Thammy. Não faz... Eu iria na Laverne porque o Thammy é meio baixinho. Curto o curso de pessoa mais alta. Não faz o meu tipo. Eu pegaria ela. Só pela experiência. Angelina Jolie ou Brad Pitt? Olha, é uma escolha muito difícil. Angelina. Eu vou ter que escolher um, infelizmente. Brad Pitt. Eu vou de Angelina Jolie porque eu nunca, nunca curti muito o Brad Pitt, não. Ah, porque ela representa muito o feminismo, né? Seria o Brad Pitt pela época de hoje. Mas se fosse antigamente, eu acho que eu ficaria com a Angelina. Fátima Bernardes ou Túlio Gadelha? Quem é o Túlio? O Túlio é o namorado da Fátima, né? É. O namorado da Fátima. O Túlio. Ela tá muito mais velha pra mim. Fátima Bernardes. Ai, ela te passa uma inteligência, ela... Sei que eu nasci pra saber... Túlio. Existe um porquê... Ah, porque eu gostaria de deixar o encontro com o Fátima só pra TV mesmo. Belo dia, vou lhe telefonar... William Bonner ou Renata Vasconcelos? William Bonner. Ah, sei lá, ela é meia... Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. William. Renata Vasconcelos. William não dá, gente. Eu pegaria... William Bonner. Pelo histórico dele, assim, profissional, pelo jeito dele falar... Boa noite. É o que eu sempre digo. Boa noite. Já pensou? Gloria Menezes ou Tarcísio Meira? Eles dois estão vivos ainda? Então... Gente... Nenhum? Ah... 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 Cara, então, assim, faz muito tempo que eu não vejo televisão. Então eu não consigo nem imaginar o estado que eles estão hoje. Gloria Menezes. O Tarcísio era um cara bem bonitão na época dele, né? Acho que eu ia de Tarcísio. Ah, então eu vou pegar os dois. Vamos fazer um trizal. Tarcísio. Eu sou apaixonada naquela... Naquele filme que ele fez. Beijo do Vampiro. Fernanda Souza ou Tiaguinho? Ah, eu amo esse casal. Fernanda Souza. Fernanda Souza. Ah, porque ela é muito engraçada. Em que sentido, querida? Só por todo aquele sonho de infância, de beijar a milha, aquela coisa toda. É só um mesmo, né? Tiaguinho. Ah, aquele ziriguidum moreninho pretinho dele, né? Seria a Fernanda. Glória Maria ou Pedro Bial? Tem que escolher um dos dois? Ai, Glória Maria deve ser muito chato ficar com o Bial. Ele tá andando pra poesia. Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar. Glória Maria? Como eu posso explicar a Glória Maria? Ah, então... A Glória Maria? É. Ai, a Glória. Depois que ela foi fazer aquele negócio lá na Jamaica? Você ia junto? Nossa Senhora, eu e ela viajando. João Mendes ou Ana Maria Braga? Você não é? Ah! Ana Maria? Ah! Ana Maria? Good morning, people! Good morning, boy! Wake up, girl! João... Eu não sei... Eu não lembro a cara do João Mendes. O João Mendes, gente, não tem nem o que falar, né? É que eu tenho que descobrir se ele é ou não do babado, entendeu? Você acha que é? Eu tenho minhas dúvidas. Provavelmente o João Mendes. João Mendes? João Mendes? Selena Gomez ou Faustão? São os tipos da internet. Parece que é óbvio, mas não é. Ah, eu posso ficar com os dois? Aí eu deixaria eles assim, ó, no cantinho, assim. Esse casalzão, eu vou até que me meter no meio. Porque eu gosto muito do Faustão como pessoa. Acho que ele é um cara muito engraçado. Não, mas provavelmente na balada... Faustão. Selena Gomez. Tudo bem que ela não achava tudo isso, né? Preferaria na grande março a Selena Gomez. Selena? Selena. A Selena Gomez. Errou! Faustão na balada, você olha o Faustão. Até porque dificilmente encontraria o Faustão na balada. E é isso, galera. Esse foi o game de bissexuais aqui do Põe na Roda. Se não foram inscritos ainda no canal, se inscreve. Prometo mais vídeos, sabe, de bissexuais daqui pra frente. A gente não vai ficar nessa dívida com os bissexuais que foram tantos anos de canal com poucos vídeos de bissexuais. Mas, enfim, acho que é isso. Se não foram inscritos, se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra receber todas as notificações. E é isso, galera. Beijo. Até o próximo vídeo. E aí